Fala galera, tudo jóia? Hoje vocês vão conhecer tudo sobre o caju gorila que apareceu no filme Círculo de Fogo, o Leatherback. E vamos para sua origem. Ele surgiu da Fena no janeiro de 2025 e foi direto para a baía de Hong Kong e atacar essa cidade. E vamos para as características de Leatherback. Ele é quadrúpede, tem braços fortes e grossos, tanto que na ponta de seus braços, no punho dele, é cheio de espinhos, como se fosse uma clava. E agora vamos para seus poderes e habilidades. Ele consegue soltar um pulso eletromagnético, tem braços fortes e pernas fortes, podendo arremessar um Jäger facilmente. Atualmente, o caju Leatherback se encontra morto, morto na baía de Hong Kong pelo IEG Gypsy Danger e foi morto pelo seu canhão de plasma. E agora vamos para suas curiosidades. Ele é um caju categoria 4 e sua próxima curiosidade é, ele é muito difícil de vencer qualquer IEG, pois se não for um IEG movido a radiação e energia nuclear, vai ser difícil, pois o Leatherback pode soltar seu pulso eletromagnético e desligar o IEG, facilitando o seu trabalho de destruir os IEGs. Então, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Até a próxima e tchau! Tchau!